Um abraço bem forte a você que está sintonizado conosco, ligado aqui na nossa TVA, muito obrigado pela sua audiência, ela é fundamental para todos nós. Esse programa ele traz para você as informações do dia a dia na Assembleia Legislativa. Estamos começando a edição extra, um programa que nós gostamos de fazer porque sabemos que você também se interessa. Hoje nós temos a participação do Paulo Chagas, um grande amigo e um dos melhores jornalistas de Santa Catarina, que com certeza vai trazer muita informação sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui. Nós temos primeiro aqui o assunto responsável pelo projeto de reservatório, é ouvido pela Comissão Mista da CASAM, ou seja, uma comissão mista formada na Assembleia Legislativa que trata desses assuntos, desse problema do reservatório que aconteceu aqui. Vamos ter também, teve também essa semana uma sessão de denúncia contra quites odontológicos. Me parece que envolve aí cerca de 10 municípios, uma coisa assim. Vamos tratar desse assunto também. Parece que tinha gente lá gastando mais do que precisava com quites odontológicos. Vamos tratar também das finanças, a que está abrindo prazo para o PPA, o LOAS, etc. Então nós vamos conversar sobre isso aí também, durante esse programa. Vamos avançar também na proposta que cria política de resposta imediata para a defesa civil, um assunto que foi tratado com muita seriedade na Assembleia Legislativa. Vamos falar também sobre esse PL, da Comunicação de Nascimentos, que entra para a votação em plenário na Assembleia Legislativa. Vamos falar também da CCJ, que acabou acatando bolsas concedidas ao Estado a cursos presenciais. Depois a gente explica pra você direitinho, esse assunto passou pela CCJ. E normalmente o que passa pela CCJ é para saber se está dentro da Constituição, se está dentro dos trâmites legais, para depois ser encaminhado às comissões de praxe. Meu amigo Paulo Chagas, sem chimarrão, mas sempre atento a tudo que acontece nesse nosso Estado, principalmente relacionado à política. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Nilson. Boa tarde a você. Boa tarde também a todos que nos acompanham aqui em mais uma edição extra. E, claro, a gente hoje no desafio, só nós dois, vamos trazer então o possível, o melhor possível do debate em torno desses assuntos que você já relencou pra ele. Exatamente. Exatamente. Nós temos, nessa terça-feira agora, foi o quarto encontro da comissão da LESC para analisar o rompimento daquele reservatório, né? Aquele reservatório que criou um problemaço aí pra muita gente, me parece, cerca de 150 famílias. E a primeira pessoa, ou melhor, uma das pessoas que foram escutadas nessa comissão, que é formada pelo Sérgio Mota, um grande abraço ao deputado Sérgio Mota, que é relator, inclusive, dessa comissão, o Marquito do PSOL, o Antídio Luneri do MDB e o Maurício Peixer do PL. Ela volta agora a se reunir no dia 14, mas ela esteve conversando com o responsável pelo projeto desse reservatório. E eu pergunto pra vocês, você está por dentro dessa conversa, como é que você está acompanhando esta comissão que trata exclusivamente do rompimento desse reservatório da Casano? Olha, Nilson, sim, a gente tem acompanhado desde o primeiro momento em que esse fatídico acabou acontecendo lá em Florianópolis. Eu estou falando de Lages diretamente, mas, de qualquer forma, esse é um assunto que ainda vai merecer muito espaço, muita discussão. e é importante, obviamente, que a Assembleia Legislativa, através dessa comissão, acompanhe muito de perto todas as ações que a Casano vem desenvolvendo a partir de agora, para que isso, obviamente, não aconteça mais em Santa Catarina. É um fator extremamente grave e, felizmente, não houve vítimas fatais, mas as proporções desse acontecimento assustaram. Então, essa discussão que hoje está sendo acompanhada é cheia de justificativas por parte da Casano, inclusive por parte do engenheiro Paulo Henrique Wagner, que tem feito seus contrapontos diante de toda essa situação. Mas esse tema, como a gente já tem reforçado em outros espaços de comunicação, ele vai carecer, obviamente, de toda uma atenção, porque Santa Catarina não está livre de que isso possa ocorrer em outro ponto do Estado. Então, foi prometido, inclusive, que seriam vistoriadas todas as outras obras ligadas à Casano, para que não ocorra um novo rompimento diante de uma situação dessa. e esperamos, sim, que a Casano esteja dentro desta responsabilidade, Nilson, e acompanhando e vistoriando todas as obras que hoje estão localizadas em pontos estratégicos de Santa Catarina, não somente em torno deste único assunto, deste acontecimento em Florianópolis. E nós, como formadores de opinião, também temos uma responsabilidade muito grande na fiscalização e também de informar a comunidade catarinense do que está sendo feito e do que está acontecendo. E eu sinto até dizer que praticamente todo o trabalho que a Casano vem fazendo ainda se resume praticamente nas indenizações, nos reparos, que isso é importante frisar, e que estão acontecendo, obviamente, para que as famílias tenham esse suporte e toda essa atenção. mas os problemas em si que precisam ser equacionados talvez devam merecer uma atenção ainda muito mais apropriada por parte, inclusive, da Assembleia Legislativa e, claro, por parte da Casano, por parte do governo do Estado de Santa Catarina. Eu vejo, viu, Paulo, que são duas questões bem fundamentais aí nessa conversa. É a questão da estrutura, da engenharia disso, e a questão social. A questão, propriamente, da construção dessa barragem e tudo mais, para ela foi chamado o engenheiro que fez o projeto, que é o engenheiro Paulo Henrique Wagner. E ele deu uma declaração na comissão lá que eu achei plenamente explicativa, porque ele disse que nós elaboramos o projeto através da empresa Top Solo e passamos o projeto para a Casano. E depois a Casano fez uma licitação para a construção. E quem construiu não foi eles. Foi uma outra empresa. O nome dessa empresa, se não estou enganado, é Gomes e Gomes. Gomes e Gomes. E o que ele explicou? No meu projeto, o meu projeto não foi seguido como estava no papel. Eles diminuíram a espessura da barragem, diminuíram uma porção de coisas, mudaram uma porção de coisas, que não cabe aqui nós falarmos tecnicamente, mas mudaram o projeto original. E segundo o entendimento desse engenheiro que fez o projeto, está aí o problema que pode ter causado esse problema social todo. Inclusive com a diminuição do aço, menos aço. Então, quer dizer, realmente a estrutura ficou comprometida. Exatamente. E quem fez essa... Quem construiu essa empresa Gomes e Gomes. Aí a empresa Gomes e Gomes foi perguntada, foi questionada. Eu acho que ela deve ser chamada lá também na comissão, porque essa não é uma CPI. É bom que se diga isso. É bom que as pessoas saibam. Não é uma CPI. É uma comissão formada por parlamentares e que ela convida. Ela não tem o poder de intimar as pessoas para irem lá e dar depoimento. Ela convida. Então, não sei se essa Gomes e Gomes vai aceitar o convite, porque ela é a responsável. E até o momento, inclusive, ela disse que vai esperar, não vai dar declaração nenhuma, esperar a continuidade dos problemas. Inclusive, através de seus advogados, para que ela possa, então, dar um depoimento. Mas é uma questão que agora vamos... Oi. Pode falar. Nilson, daí também se abre uma outra possibilidade de que se essa empresa construiu outros reservatórios. Então, isso precisa ser observado e ela tem que declarar, de certa forma, nem seja via judicial, via seus advogados, mas alguma coisa ela precisa dizer, precisa contemplar com explicações. E, obviamente, a comissão da Casam, hoje, que é exercida pelos nossos parlamentares, deverão cobrar isso. E, obviamente, também esse assunto deverá entrar em pauta e esperar que haja uma resolução, uma solução, para que isso não volte mais a acontecer. Isso é um risco que precisa ser levado em consideração. O Paulo, eu acho que vai sobrar também para o fiscal da Casam, porque tinha um fiscal das obras da Casam, o engenheiro da Casam, que era um fiscal que tinha que acompanhar, para e passo, o que estava acontecendo. Eu acho que vai sobrar vai sobrar um bocado para ele. Inclusive, ele vai ter que, nessa comissão, ter não, não é obrigado, porque não é uma CPI, mas, certamente, vai ser convidado para ir lá e explicar o que você acompanhou, de que jeito. Como é que você acompanhou isso aí, se foi um projeto para lá e a construção foi feita de outra forma, fora dos parâmetros do projeto, não é mesmo? Pois é, eu até, nessa questão, até ia falar a respeito disso, porque, embora o engenheiro Paulo Henrique tenha praticamente se isentado dentro desta construção, dentro desta obra, em função do projeto, mas eu ia já, exatamente, colocar a questão da fiscalização, que é a responsabilidade da Casam, ter realmente um profissional que tivesse acompanhado, passo a passo, todo o processo de construção. E agora fica, então, essa dúvida de como é que estão as obras espalhadas pelo Estado. Isso é preocupante. O Paulo tem ainda a questão, ainda nesse assunto que nós estamos tratando, da questão social, que foram cerca de 150 famílias, graças a Deus, não teve nenhuma morte, apenas um animal, um cachorro, só que perdeu a vida nisso tudo aí, mas são 150 famílias que precisam ser indenizadas. Você tem uma noção, uma ideia de como é que vai ser isso? Bom, primeiramente, a indenização era obrigatória. Isso precisava que ser feito de forma rápida, justa e sem contextualização contrária. Então, esse trabalho, parece-me que está sendo bem efetivado e ainda existem algumas coisas pendentes desse campo, mas fica toda a preocupação, por parte da comunidade também, para o restabelecimento de suas moradias, do restabelecimento de uma vida normal, porque, como nós vimos, os estragos foram muito grandes e também muitas pessoas acabam se assustando e acabam criando um problema psicológico. Então, nessa parte social, a Casa tem que assumir inteira responsabilidade, tem que estar perto das famílias atingidas e prestando toda e qualquer solidariedade, não só financeira, mas sim estar muito próximo a esse campo psicológico, porque as pessoas também vão precisar disso tudo. E esse acompanhamento não deve ser cessado tão rápido assim, até que, pelo menos, a normalidade se restabeleça daqui para frente. Mas a Casa terá que estar atenta e atender a todas as solicitações da comunidade, principalmente aquelas que ainda julgarem que não foi o suficiente. Eu talvez imagino que alguma coisa ainda vai caber à justiça para definir, porque algumas pessoas ainda não aceitaram tudo o que está sendo proposto. Mas é verdade que isso tudo... Há um questionamento sobre as indenizações, a forma como a Kazan quer indenizar. É, parece-me que a Kazan está querendo criar uma fórmula apenas do lado dela. Então, quer dizer, tem que ouvir toda a comunidade, tem que entender a situação dessas pessoas, embora talvez algumas queiram um pouco mais do que perderam e tal. Mas, de qualquer maneira, acho que a justiça vai acabar entrando também nessa mediação de conflito. E isso tudo tem que ser resolvido da melhor forma, de maneira transparente, de maneira rápida, e que as famílias, então, tenham as condições de voltar à sua vida normal. Basicamente, esse é o pensamento que tem que se trabalhar nesta área social. Muito bem, Paulo. Só para você que está assistindo o programa, para haver feito o desclarecimento, mais uma vez, digo para você que está aí no seu sofá acompanhando o nosso programa, não é uma CPI, porque a CPI, ela tem o poder de intimar. Ela tem o poder de intimar. Isso é uma comissão formada por parlamentares que trata especificamente desse assunto. e essa comissão se limita a convidar, ela convida as pessoas para participarem e também darem os seus esclarecimentos. É como diz o ditado, se eu não devo nada, não tenho por que não ir nessa comissão lá e falar o que eu tenho que falar. Agora, quem está com a coisa meio complicada, o meu advogado vai falar, nós vamos depois, a gente vai se manifestar depois. Aquela velha história, não é, Paulo? Paulo, vou te pedir licença um pouquinho, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Muito bem, quero mais uma vez agradecer a você que acompanha o nosso programa Edição Extra e agradecer especialmente ao Paulo Chagas, o jornalista do portal TVBV e que também conhece os assuntos inerentes à questão política de Santa Catarina e outros mais. É uma pessoa muito bem atualizada e que me dá um prazer todo especial estar com ele aqui. Obrigado mais uma vez, viu, Paulo? Na Assembleia essa semana, Paulo, foi na terça-feira agora, teve uma denúncia, eu até estava prestando atenção nisso, uma denúncia sobre compra de kits odontológicos supostamente, veja bem, supostamente superfaturado pela Prefeitura de Laguna, mas não entra só a Prefeitura de Laguna entram também Prefeitura de Canelinha e Maruí e mais uma dezena de municípios que compraram esses kits da mesma empresa. E esses kits odontológicos, Paulo, não sei se você tem aí os dados, é uma escovinha de dente, um chaveirinho, uma bolsinha, dois livrinhos e uma pasta de dente, segundo o denunciante, o deputado, já vencida. A Prefeitura de Laguna pagou 600 reais, comprou 2 mil kits ao preço de não sei se é 1 milhão e 200, deve ser 1 milhão e 200, são kits para dentinhos de ouro, até ironizou o deputado. E fora ela, também, outras prefeituras compraram. O que você pensa sobre essa denúncia, Paulo? Olha, Nilson, eu acompanhei realmente na imprensa esse fato que é principalmente colocando a cidade de Laguna com a compra desse kit odontológico e confesso a você que eu fiquei extremamente estarecido. mas também não fiquei surpreso porque essas coisas têm acontecido não só nesse município mas também em outros do estado de Santa Catarina na compra de outros produtos. Nós tivemos também denúncias recentes na Serra Catarinense de compra de alimentos, frutas, hortaliças também a preços exorbitantes, isso há alguns anos atrás. Mas não vem ao caso. A verdade é que esses problemas acabam acontecendo e quando vem à tona nós precisamos dar uma atenção muito maior a respeito disso. E o que está sendo denunciado é algo extremamente grave e que deve se tornar inclusive caso de polícia e que deve estar realmente já sofrendo uma investigação bastante rigorosa diante disso. Você veja que os preços desse kit estão extremamente superfaturados e, como a gente percebeu, não é apenas em um município, não foi só em Laguna, são mais de dez municípios e, se não forem avaliados, a possibilidade de ter mais ainda pessoas envolvidas. Fica parecido com a operação mensageiro, surgiu numa cidade e foi e foi e se descobriram várias outras. Então, diante desse processo, realmente o Ministério Público vai ter que atuar, vai ter que haver uma investigação bastante clara e, se se tornar caso de polícia, não será nem um pouquinho surpreendente. Isso precisa ser tratado com muito rigor, Nilson. Você também deve mais ou menos compactuar com essa tese. O que me chama atenção, sabe, é que eu não vi e tenho procurado ver, não sei se você sabe, qual é a empresa que vendeu ou que ganhou essa licitação ou que vendeu esses kits. dizer, eu não tenho o nome da empresa, que até procurei, mas não tenho. Você, por acaso, sabe, não? Porque quem fez a denúncia foi Sérgio Guimarães, do União, o deputado Sérgio Guimarães. Foi, foi o deputado. Mas eu não tenho o nome da empresa, a fornecedora, eu não tenho. Também, não? Mas isso, mas deveria ser feito um trabalho de avaliação de diversas outras empresas, no mínimo três avaliações de preços e, às vezes, acontece de que essas empresas se combinam entre si e praticam praticamente os mesmos preços e, quando se trata de órgão público, o valor normalmente vem superfaturado. Então, essas práticas acabam realmente criando embaraços e sempre tem um tipo de denúncia nesse sentido. Então, quando são descobertas, é preciso que se traga a tona e que se abrigue, que se tenha realmente um parecer mais prático até de parte da Justiça, que deve estar muito atenta ao que vem acontecendo. O presidente da sessão era o deputado Maurício Scudillac, que até se pronunciou pela investigação imediata, esclarecimento imediato. Nós estamos aqui falando e nos baseando pela denúncia do deputado que ocupou a tribuna e fez a denúncia, o Sérgio Guimarães. Então, evidentemente que eu acredito que até o Ministério Público deve entrar nessa questão, a denúncia deve ser formulada oficialmente e tudo mais, se bem que você fazendo uma denúncia numa tribuna de uma assembleia, ela praticamente se torna oficial, porque é uma coisa que ali vai para os anais da casa e também deve chegar até o Ministério Público. e é uma questão que precisa ser levantada. Meu Deus, eu já estou um pouquinho ousado, como dizer assim, bastante viajado. O que a gente vê dessas coisas, vira, mexe a uma denúncia de não sei o quê, como se falou, até comida para as escolas é superfaturar. Meu Deus, onde está a consciência humana dessas coisas todas? O deputado Sérgio com certeza está muito ciente do que ele falou, deve ter as provas e isso tudo quando é levado, como você disse, à tribuna e dentro da Assembleia Legislativa se torna um assunto extremamente grave e que precisa ter realmente essa atenção de todas as pessoas envolvidas para que se averigue e veja realmente se isso tudo se sucede dentro dessas proporções, porque os valores são astronômicos e para ver quem é que está se beneficiando diante disso. Dentro de uma prefeitura são várias as pessoas que trabalham com esse mecanismo, trabalham com a licitação, trabalham com os papéis, trabalham com o pagamento, quer dizer, tudo isso vira uma corrente. Então, para saber exatamente quem é que está hoje talvez tendo benefício em função dessas transações, a investigação vai apontar e merece realmente uma punição diante do que se constatarem se realmente isso tudo for verídico e a justiça tomar partido para que possa entrar com alguma ação que possa impedir a continuidade desse tipo de prática. Viu, Nilson? É muito grave. Paulo, nós vamos mudar o assunto aqui agora para a questão dos pareceres preliminares que foram propostos da Comissão de Finanças e Tributação para os projetos de lei 385 e 330, agora, de 23, que tratam respectivamente da lei orçamentária anual para 24, que é o LOA, e do plano plurianual, eu tenho dificuldade para falar esse nome, plurianual para o período de 24, 27. Na minha época, tinha reuniões regionais para que as pessoas, os deputados, se reunissem com a comunidade, com pessoas da comunidade, eram convidados todos para tirar opiniões sobre o que seria prioritário para o município, para depois incluir no orçamento. Mas, era uma coisa tão... Aquilo me irritava tanto, porque se faziam aquelas reuniões no Estado inteiro e tudo mais, e se pautavam as coisas, e depois não era seguido nada. Eu, pelo menos, das que eu participei, muito, muito, acho que uns 10% daquilo que se fazia, se planejava, acontecia. E agora, nós temos aqui uma questão diferente. Desde, foi criada em 2015, as emendas impositivas, e aqui em Santa Catarina foi criado em 7 de 8 de 2018, já para o orçamento de 2019, as emendas impositivas. E, pelo que me consta, essas emendas impositivas têm que sair, não tem conversa. É impositivo, a palavra por si só já diz, é impositivo. e me parece, não sei se ainda é, mas quando foi criado, era 50% dessa emenda impositiva tinha que ir para a saúde, 25% para a educação, e os outros 25% aí ficavam, não sei, por quanto o deputado lá arranjar para a infraestrutura, sei lá o quê. como é que você vê essa questão agora com essa nova forma de fazer o orçamento com emendas impositivas? E os deputados, inclusive, têm tempo agora para fazer essas emendas, até, se não estou enganado, dia 20, se não estou enganado. Como você vê isso? Até o dia 22 agora. Eles têm até o dia 22 agora. Você lembrou muito bem, eu acompanhei algumas dessas reuniões quando eram realizadas regionalmente em todo o estado de Santa Catarina, e, realmente, depois, quando chegava na hora da discussão, da aprovação da LDO e dessas emendas, enfim, de todos os pareceres, prevalecia exatamente talvez o que o deputado interessava a partir da sua emenda, o que o governo também queria, mas, enfim, a responsabilidade, hoje, dessas conversações todas recai, basicamente, aos deputados estaduais, porque eles têm as suas bancadas regionais e eles sabem exatamente o que é que tem na sua região, o que a sua região precisa, o que os municípios estão carecendo. Eles têm toda a noção da região em que eles vivem, então, eles têm essa capacidade de chegar hoje na discussão e apontar, a partir das suas emendas, as reais necessidades estratégicas para a contemplação da região que eles pertencem. Então, acho que, quando você citou essas reuniões regionais, elas não têm mais aquela finalidade, e sim, a partir da bancada regional, tomar a decisão que for preciso. Tem regiões que têm deputados, o maior número de deputados, outras regiões, no caso aqui da Serra Catarinense, que nós temos, basicamente, dois deputados efetivos da Serra, e hoje a bancada é formada por um outro, que é o Mário Mota, que vai de Florianópolis, mas que tem uma forte ligação com a Serra, e o Nilson Berlanda, que é aqui de Curitibanos, que é muito perto da Serra, já pertence ao Meio Oeste, mas é considerado quase que um município serrano. Então, são quatro deputados da Serra, outros têm dez, onze, e assim por diante. Mas essa LDO deverá ter realmente uma concisão muito referendada nas necessidades da participação de cada um desses parlamentares que trarão nas suas emendas impositivas o que os municípios realmente vão precisar. Contemplando, claro, o Executivo diante da necessidade também, em todos os aspectos, levando em consideração os setores do governo que também precisam de verbas. Mas sempre no final, Nilson, eles acabam entrando num consenso e as coisas vão ficando sempre ajeitadas, o governo do Estado também aceita as colocações, os deputados vão também acertando os seus passos e o consenso, no final, acaba prevalecendo e aí vem a aprovação que deve ocorrer lá no final de dezembro, antes do Natal, ainda como um presente para o governo e para os deputados e para a comunidade que aguarda, então, a aplicação dessas verbas de maneira justa. A responsabilidade da Comissão de Finanças e Tributação desde a minha época sempre está na frente o Marcos Vieira, o deputado Marcos Vieira. Ele tem um conhecimento profundo dessas coisas e um interesse profundo disso tudo e eu tenho a impressão que, no meu tempo, havia essas aprovações regionais e tudo mais, mas o governo tinha maioria na Assembleia. Então, quando vinha para a votação, o governo tinha maioria, então, a maioria daquilo que o governo elaborava, 80% do que o governo elaborava para mandar para a Assembleia, acabava não sendo tocado, quer dizer, se resolvia a questão. Hoje, com essas emendas impositivas, a coisa realmente mudou. mas também é um valor específico. Isso é muito importante. Vamos conversar um pouquinho agora, Paulo, sobre a proposta que cria a política de resposta imediata à defesa civil. Vamos tratar desse assunto logo depois do nosso intervalo. Já voltamos. Mais uma vez, agradecendo ao nosso querido convidado e amigo Paulo Chagas e especialmente a você. Você que sempre assiste aqui a nossa edição esta, sempre está atento àquilo que é passado na nossa TVA, que está sempre focada no trabalho dos deputados aqui na Assembleia Legislativa. É muito importante acompanhar porque não tem ideia. O que faz o deputado da Assembleia? Não sei o que. Acompanha a TVA. Acompanha. Tem vários programas aqui mostrando exatamente o que se faz na Assembleia Legislativa, como se trabalha na Assembleia Legislativa. Não só os deputados como os servidores. Muita gente voltada para o interesse de você que está aí assistindo o programa. Paulo, avança a proposta que cria política de resposta imediata da defesa civil. Você gostaria de comentar antes, depois eu posso até complementar aqui, mas você gostaria de comentar sobre esse assunto que está na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa e que foi aprovada agora na terça-feira o relatório do deputado Tiago Zilli do MDB? Olha, Nilson, eu vou te dizer uma coisa. Eu quero colocar um ponto específico. Primeiro, parabenizar os deputados por finalmente tomarem uma decisão nesse sentido, aprovando realmente uma alternativa de apoio aos municípios que sofrem com as peripécias de tempo, com essas questões da natureza e nós precisávamos exatamente de alguma atitude nesse sentido. Porque eu cheguei a morar em Santa Catarina no final de 82, início de 83 e naquela época eu acompanhei praticamente duas grandes enchentes no estado de Santa Catarina e eu até não entendi porque até hoje não tínhamos uma política pública nesse sentido que já se tivesse trabalhado uma espécie de fundo uma espécie de apoio para que o estado de Santa Catarina não sofresse tanto com as burocracias na hora de precisar de uma solução imediata. Porque você sabe que quando acontecem essas ocasiões da natureza são verdadeiras tragédias na nossa comunidade as pessoas os municípios precisam de uma resposta exatamente rápida precisam de recursos e normalmente quem entra com a primeira providência é o município na sua cidade que já coloca à disposição a estrutura que ela tem com máquinas pessoas as suas secretarias e aí vem o pedido de socorro para o estado e vem o pedido de socorro para a federação e isso tudo lá na frente e lá na frente quando você precisa de recursos tem todo esse trâmite burocrático que impede uma ação imediata o que não faz é obviamente que impeça o maquinário as pessoas isso é rápido o governo já manda auxílio rapidamente mas isso tudo tem demanda financeira tem muita burocracia também tem então o que eu quero dizer até hoje escrevi na minha coluna a respeito desse assunto hoje na coluna da TVBV que antes tarde do que nunca a gente precisava exatamente dessa atitude e eu quero então cumprimentar essa atual legislatura esse grupo atual de deputados que tomou essa iniciativa e que com certeza Nilson a partir de agora essas ações serão muito mais céleres e quando acontecer tomara que isso demore muito porque a gente não quer que isso aconteça mas infelizmente a gente não manda na natureza e isso acaba acontecendo cedo ou tarde mas que pelo menos as ações financeiras sejam desburocratizadas e que a partir desse novo texto nesse substitutivo que foi apresentado nós tenhamos então uma nova métrica uma nova maneira de atender essas famílias de forma urgente e rápida então está aí meus parabéns e o meu registro aos deputados a mãe dessa iniciativa não diria o pai a mãe porque a FECAM feminino então eu digo a mãe a FECAM que é a mãe dessa iniciativa inclusive na reunião do colegiado teve a participação do prefeito Dias Curra que é vice-prefeito da FECAM e essa ideia partiu da da FECAM com essa com esse substitutivo aqui que eles fazem a ideia é que o município tem em 72 horas condições financeiras auxílio financeiro para resolver os seus problemas e isso é muito importante para os pequenos municípios os pequenos municípios porque o estado o município decreta estado de emergência ou de calamidade e tudo mais aí vai para o estado daí o estado vai estudar ver a possibilidade quanto que vai dirigir e tudo mais com essa mudança aqui a coisa se resolve em 72 horas quer dizer três dias no máximo três dias então é uma solução que realmente estava sendo já esperada há muito tempo para que isso nós tivemos agora cento e cento e cinquenta e poucos municípios numa situação dessa agora com essas chuvas todas que tivemos recentemente imagina a agonia imagina a loucura de um prefeito como eu vi lá lá em Serra Cima lá o desespero do prefeito e tantos outros de municípios se tivesse isso aqui já aprovado as coisas seriam mais imediatas mais rápidas eu até não sei como eu te disse como que não pensaram isso antes Santa Catarina já tem sofrido várias peripécias ao longo dos anos mas agora felizmente então teremos essa alternativa e os municípios vão poder ser contemplados em curto espaço de tempo porque exatamente a burocracia que impera você citou entra em situação de emergência em situação de calamidade pública e aí vai para um outro processo e nacionalmente então leva um mês dois meses três meses e isso tudo realmente enterra uma ação mais imediata e os municípios e o próprio estado acabam tendo que agir por conta própria e financiar de qualquer maneira então são situações que a gente precisa observar melhor e essa iniciativa a partir de agora vai dar pelo menos um alento diante das necessidades que os municípios que porventura vierem a sofrer com esses problemas da natureza ou qualquer outro tipo de calamidade para que tenham então uma solução bem rápida e aí nós ficamos felizes com essas iniciativas e tomara que ela tenha realmente toda uma prática toda ela funcione conforme for decretado neste projeto aí uma boa iniciativa sem dúvida nenhuma isso mudando de assunto eu estou aqui agora nós tivemos um PL sobre comunicação de nascimento e vai seguir para o plenário isso aí foi aprovado na comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente no fim da manhã de terça-feira e o objetivo desse do autor de criar esse PL deputado Ivan Nates do PL é que crianças nascidas de pais com até 14 anos sejam comunicadas esse nascimento ao Ministério Público eu acho que é mais ou menos assim como é que você entende isso Paulo? o deputado Ivan Nates tocou realmente num ponto que a gente parece que não percebe que isso acontece no estado de Santa Catarina a gente não imagina crianças nessa idade sendo pais meninas sendo mães e jovens sendo pais mas isso acontece e essa transparência essa necessidade de se dar com a comunicação de quando existe um caso nesse sentido ele não tem apenas o objetivo claro de identificar essa pessoa como mãe ou como pai mas sim criar uma perspectiva de entender o que há por trás de tudo isso e muitas vezes isso acontece de maneira criminosa dentro de uma família e isso nós sabemos exatamente que ninguém está livre e tem acontecido muito com casos de estupros entre outras coisas e aqui acabam culminando com a gravidez de uma menor dentro da própria família e muitas vezes isso não é comunicado então para identificar crimes possíveis crimes de abuso de menor de vulnerável esse assunto ganha essa repercussão está aí então uma iniciativa que talvez quem sabe possa no futuro coibir esse tipo de ação ou pelo menos diminuir mas de qualquer maneira nós vamos poder ter agora um diagnóstico a partir de toda essa documentação que virá ao Ministério Público uma tramitação clara a gente vai entender e saber qual a dimensão de que isso tudo ocorre no seio familiar está aí uma boa iniciativa do deputado Ivan e tomara que ela tenha um bom resultado na prática é a relatora do projeto que a Ana Campagnolo né do PL também destacou que a matéria é de interesse público e protege o direito eu acho que isso ajuda a inibir esses abusos contra o semi-adolescente o adolescente até 14 anos né porque há muita coisa que ninguém nem fica sabendo a criança nasce lá vítima muitas vezes de um estupro e tudo mais não chega no Ministério Público e nada a coisa fica meio encoberta por ali mesmo e tudo mais agora com essa obrigatoriedade de um Ministério Público tomar conhecimento eu tenho a impressão que vai inibir muito o taradão aí de sabe vai tomar mais cuidado e evitar atacar adolescente né principalmente é e vai precisar né com menos de 14 anos vai precisar obviamente um cuidado especial uma parceria uma atenção da instituição que atender essas crianças desde o momento em que talvez se faça um pré-natal né uma clínica já vai ter que comunicar o hospital tenha que comunicar a família tenha que comunicar porque às vezes o problema está na família ela quer esconder essas coisas muitos casos ela esconde mas no momento em que chegar a ter um atendimento seja dentro de um consultório médico talvez essa responsabilidade já comece por ali com o médico explicando e fazendo o procedimento né porque esta essa determinação não deverá ser apenas no nascimento talvez mas sim no momento em que se tem o diagnóstico da gravidez e no momento em que essa pessoa passe a buscar o médico né o ginecologista a partir daí talvez já se comece então a relatar e ter essa comprovação lá no final Paulo nós temos um assunto aqui para encerrar o nosso nosso bate-papo de hoje que interessa principalmente os jovens que estão assistindo o programa aí que é eu estou vendo aqui a criação da universidade gratuita que foi aprovada na LESC isso em julho né e as as instituições de ensino superior privado terão mais chances de conseguir bolsas de estudos em Santa Catarina isso em julho né a ser projeto de lei 162 que institui o fundo estadual de apoio a manutenção e o desenvolvimento da educação superior garantindo assistência financeira para pagamento de mensalidades em cursos de graduação e pós-graduação isso foi em julho nós temos agora um a CCJ né a Catô e a CCJ é bom que se diga que ela ela aprova a finalidade dela ali é ver se constitucionalmente está certo o projeto se não tem nenhum problema de de ordem jurídica e tudo mais então e depois vai para a constituição a fim e foi aprovado terça-feira agora o destaque de acatamento de duas propostas que vinham limitar bolsas de estudo concedidas pelo Estado aos estudantes matriculados em cursos na modalidade presencial essa questão ambos de autoria do deputado Napoleão Bernard são dois um é projeto de lei e outro é lei complementar o primeiro busca alterar a legislação que trata do fundo estadual de apoio e manutenção ao desenvolvimento da educação superior e da assistência financeira para o pagamento das mensalidades em cursos de graduação e pós-graduação de acordo com ele para preservar os objetivos iniciais das legislações citadas eu sinceramente não consegui captar muito bem essa ideia de diminuir o financiamento para cursos presenciais como é que você está entendendo isso Paulo olha quando eu recebi esta pauta e até eu já havia lido essa matéria durante esta semana essa matéria produzida pela assessoria da LESC pela agencial eu confesso também a você que eu reli duas ou três vezes o assunto para poder captar basicamente eu até vou pedir que o deputado Napoleão Bernardes através da sua assessoria procure explicar um pouquinho melhor e faça com que esse assunto tenha um pouquinho mais de clareza para a sociedade não só estudantil mas até para a gente da comunicação que está um pouquinho nesse sentido sem entender exatamente por quê e eu procurei buscar essa explicação no conteúdo que eu recebi e não achei então eu não consegui entender por que da necessidade de limitar bolsas de estudos especificamente aos acadêmicos que estarão presencialmente em sala de aula e qual é a comparação que se faz com aqueles que estão no ensino à distância quem merece mais quem merece menos porque a pessoa que procura uma sala de aula para estudar presencialmente ela optou por esse modelo de ensino aquela que faz de uma forma não presencial à distância é talvez porque ela não tenha condições estar presente mas também merece a mesma atenção porque ela está buscando a própria qualificação de uma maneira diferente então se existem os dois modelos de ensino eles devem ter talvez uma mesma atenção por parte dos fundos de financiamento agora se existe um contraponto ou algo que interfira dentro da legislação do Estado talvez seja aí o ponto que o Napoleão Bernardes esteja colocando que esteja em contradição à lei aí eu não sei exatamente qual é essa lei então por isso eu gostaria de que mais cedo ou mais tarde tivesse essa clareza tivesse essa explicação e que ampliasse então esse assunto de uma forma mais clara porque nós precisamos exatamente entender e aí pode inclusive criar um embaraço para quem está presencialmente estudando presencialmente e criar um desestímulo a esses alunos que podem se sentir preferidos não sei se eu consegui me fazer entender eu vejo aqui uma explicação nesse norte tem-se como estudos divulgados por conhecidas instituições com dedicação a avaliar a diferença dos resultados de mercado obtidos pelos profissionais com formação em cursos na modalidade presencial e naqueles formados em cursos na modalidade à distância foi baseado nessas pesquisas que ele fez isso eu acho que era até interessante o deputado Bernardes ele passar uma uma explicação mais aprofundada não só para para os seus pares na assembleia principalmente para a imprensa você que é uma pessoa que é muito é um influenciador é um grande influenciador também através de suas colunas e esclarecedor também ter um conhecimento mais profundo para até poder ajudar também no esclarecimento dessa iniciativa não é Paulo? é verdade não está exatamente bem claro todo esse assunto porque essa diferença entre o presencial e o não presencial quem é que tem mais condições de receber quem merece mais quer dizer tudo isso são contrapontos e que precisam ser colocados em evidência para que a gente possa ter realmente um domínio dessa necessidade e ter essa capacidade de entendimento até agora eu não conseguia captar exatamente a essência do projeto e o medo é que essas pessoas que estejam na área presencial possam ser depreteridas e se sentir um pouco prejudicadas diante desse novo entendimento dessa colocação do deputado eu tenho certeza que o deputado Napoleão Bernardo teve a melhor das intenções e deve ter inclusive justificativas bem plausíveis para a iniciativa desse projeto então certamente vai ter os devidos esclarecimentos Paulo foi um prazer enorme falar contigo e deixo você à vontade para fazer as suas despedidas aqui no nosso programa olha foi um desafio hoje só nós dois acho que já estive já estive em mais de uma dezena de gravações do nosso programa edição extra e sempre tendo aí um parceiro no debate somos normalmente em três além de você na intermediação sempre tem um colega distante mas eu gosto gosto muito do debate eu tenho meus programas que criam essas situações então não me senti assim tão temeroso diante desse desafio agradeço a você Nilson agradeço a quem assistiu até agora e contem comigo para o que der e vier mais à frente para novas gravações novos desafios Paulo conversar com você para mim sempre é um aprendizado prazer enorme falar contigo obrigado parabéns pelo trabalho que você desenvolve e pela importância que você tem dentro da imprensa catarinense um grande abraço muito obrigado pela tua presença conosco e você que estava com a gente aqui até agora muito obrigado de coração a sua presença a sua presença no sofá você assistindo a TVA é muito importante para você e para nós porque podemos também mostrar para você o que se faz na Assembleia Legislativa um grande forte abraço e até o próximo programa e até o próximo